E agora eu vou falar de JBS Como assim? Só pra explicar, gente, eu não sou analista de foods e de beverage, de agricultura é o Adriano, o Adriano não pôde estar aqui conosco hoje, ele tá resolvendo uma questão pessoal, então ele me passou uma colinha de qual é o racional do case de evento da JBS a JBS, até onde eu sei, é uma excelente empresa tá pagando bons dividendos, gerando absurdo de caixa então eu imagino que vocês tenham na sua carteira, assim, não digo todo mundo mas... Você tem? Boa, jovem tá certo. Então qual é o grande ponto aqui da JBS? A JBS, ela eu não vou dizer a origem dela, mas a origem, como ela culminou aí com uma empresa de capital aberta, ela tinha uma parceria ali muito grande com o BNDES, e o BNDES ele é um um acionista bem relevante da empresa, e aqui vocês vão ver um pouco mais à frente em relação a isso e um outro ponto foi o seguinte ao longo dos anos a empresa adquiriu uma série de ativos fora do Brasil tá? Então hoje é curioso porque 75% da empresa perdão, 75% da receita é internacional inclusive uma boa parte dessa receita está nos Estados Unidos então a JBS hoje ela é muito mais uma empresa americana do que uma empresa brasileira tá? Então tem aqui os os o o breakdown da receita está aqui, ó JBS US Beef 41% JBS US Pork é porco, né? 12% Pilgrim's Pride então JBS Brasil coitada só aqueles aqueles 15% e os 10% então ela é uma empresa muito mais americana do que brasileira e qual é o pulo do gato aqui? Se vocês derem uma olhada no relatório que a gente publicou agora no início da nossa conversa tem uma frase muito interessante do senhor que ele comenta não é uma questão de si mas quando de si o que? De abrir capital lá no exterior tá? Então se vocês derem uma olhada aqui nesse gráfico o que acontece? Olhem essa linha azul aqui que está embaixo é o EVB da JBS como uma empresa listada no Brasil então perceba que ela fica muito abaixo dos pares internacionais das empresas americanas Boone, Tyson Pilgrim's então a JBS negocia ali na casa das quatro quatro vezes quatro vezes e meia EVBDAR enquanto que os americanos eles negociam ali na casa sete vezes EVBDAR então qual é o grande ponto aqui? E é curioso porque a execução do JBS é muito boa ela tem mais margem do que essas empresas enfim em termos fundamentais ela é ainda melhor do que essas empresas então à medida que ela leva esse potencial de listagem fora do Brasil a gente está falando aí do eventual fechamento desse gap desse gap até negociar acima disso tá e o que que acontece aqui como eu comentei com vocês o BNDES tem 21% 21.5% da 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 empresa e fica eu não vou o que eu vou pisar em ovos aqui mas assim o BNDES ele subsidiou a empresa fez a capitalização da empresa faz parte do capital da empresa pra quando tá tudo dando certo a empresa falar galera valeu tô indo pros Estados Unidos então assim existe uma limitação ali do BNDES em tentar evitar a mudança do domicílio da da JBS entretanto então entretanto é a política do do BNDES recente nos últimos anos foi de se livrar das participações que eles têm em empresas então eles tinham participação na Suzano venderam tinha participação na Light venderam tinha participação na Suzano Light na própria JBS enfim tem outros nomes não me recordo agora mas o ponto é o seguinte eles foram vendendo todas as participações e o problema entre aspas da participação que eles têm na JBS é que é muito grande entendeu eles não podem vender a ponto de depreciar o valor do ativo e sempre que então assim o BNDES ele vai se desfazendo dessas posições ao longo do tempo e à medida que ela vai se desfazendo para a JBS é bom porque o sonho de abrir capital lá fora vai ficando mais próximo entendeu e o BNDES ele quer se livrar dessas participações em empresas então é mais ou menos esse o trigger acompanhar a saída do BNDES do capital da empresa hoje o Adriano até colocou aqui que essa aqui é a última fatia societária mas eles fizeram block trade recentemente inclusive o papel até caiu uns 4% coisa assim estava aqui 21% chegou a 19% então sim eles estão fazendo aos poucos vai chegar um momento que eles vão conseguir falar assim galera obrigado quero abrir capital lá fora aqui eu estou dando um spoilerzinho mas aí é isso gente desculpa mas então o case da JBS é um case bom porque é uma blue chip é uma empresa boa não é uma coisa meio micada que você você depende dessa opcionalidade para o case virar não é acho que todo mundo não digo todo mundo mas muita gente está na carteira e é isso eu não sou analista de foods and beverage então por favor dê uma olhada no relatório do Adriano o Adriano escreve muito bem tem muito mais detalhes